É, 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 é o vilão dos fluxos, te levando pro mandelão E se a DJ Madara vai te dar o papo Abra aquilo de agora, o sucesso E se a DJ Madara, me bota pra mamar É pro DJ Madara que eu rebola minha bunda Dá tapa na minha cara, me chamar de vagabunda É pro DJ Madara que eu rebola minha bunda É pro DJ Madara que eu rebola minha bunda Vem só, Vem só, vem só, vem só, vem só Vem, ó, vem só, vem só A gente, caralho de DJ Madara Queda pociona tudo Se inscreva no canal